Um parceiro se vende do seu mundo estagnado, prato, pão, mandado Eu mantenho minha vida com várias mulheres ao lado Eu sei que as vezes é foda, dá vontade de parar Mas se eu parar, quem vai ter história pra poder contar? Estrombou, hein, moleque? Tu parou no tempo, agora sente esse vazio Tá louco aí por dentro, vete, mulher Tá de amor, né, liberação Essa saudade que tu tem de participar na discussão Vem falar em night se não tem